Música Olá, malta! Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV! Hoje vamos fazer a entrega! Neste caso vamos receber o picante. Vamos receber o picante e agora vou para a sala da conferência e levar com o briefing. Quer dizer, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem fazer com outro. Mas olha o que eles têm para dizer. Gostam? Estou todo pipi, toda coisa. Já despachámos o briefing. Agora temos de tirar uma fotografia para os pilotos todos. Então seguiremos para a pista. Portanto vamos lá despachar isto. Bora! Vou fazer o unboxing aqui da baquê. É assim que se aquece o carro. Olha a baquêzinha da SPARCO com cintos e tudo. Temos um chapéuzinho personalizado e tudo. A categoria CRM e a Kia. Basicamente não olharam a meios e temos tudo do bom e do melhor. Temos uma camisinha e tudo. Bem, já estou a fazer aqui o unboxing do carro. Das coisinhas que temos. O carro entregue com... Este carro tem 12km. Portanto mais novo que isto não existe. Estamos aqui a afinar as coisas das baquês. Estamos a afinar agora um bocinho o banco para ficar um bocinho mais confortável. Vamos colocar as GoPros. Já tenho uma. Já tenho outra aqui. A organização do GoPro 5. Não é fantástico? Portanto vamos ter 3 câmaras para gravar as nossas coisas durante o campeonato todo. Portanto agora vou instalar aqui isto e vamos lá um voltinha como patrocinadores. Vamos, como diz o outro, dar o beijinho do patrocinador. Acabámos agora a primeira sessão com os patrocinadores. Demos para aí 4 duplas voltas. Portanto demos assim 2 voltinhas por cada patrocinador que veio aqui com a gente. Gostaram imenso. Adoraram. Iam sempre a rir mesmo. Sempre tipo... Olha! A gente só vai a 190. No máximo. E a malta curte na mesma. Porque... Vocês já vêm num aspecto destas baquês. Eu vou-vos mostrar mais ou menos a perspectiva que uma pessoa tem aqui do lugar do pendura e do condutor. Portable E. Volante. E... Table E. Não se vê muito mais para baixo. Portanto este carro para fazer estacionamentos e tal não é a coisa mais fácil do mundo. O carro não tem hora condicionado mas tem sofagem. Dá para ter essas coisinhas todas. Temos aqui a nossa alavanca com a caixa. Temos chave. Temos aqui em baixo um corta-corrente. Aqui. Temos a segunda baquê que tem sido útil hoje para dar voltinhas. Mas que depois naturalmente durante o campeonato não se pode usar em corridas. mas que vai ser no último para mim e para o meu copiloto irmos para as provas a rolar. Eu quero-vos se calhar mostrar um bocadinho o carro por fora. Querem ver um carro por fora? É... Mas muito. Então vá. Vamos em uma hora ver o carro. Eu vou tentar sair daqui com alguma dignidade e já pego na câmara porque não é o processo mais fácil do mundo. Ora bem. Anda cá. Anda cá. Opa. Opa. Ora bem. Patrocinadores que entraram além da Tarkat. Patrocinador principal. Líder de pavimentos. A Tarkat é a melhor empresa do mundo de pavimentos. É incrível as coisas que eles fazem. Passem lá no site deles porque são absolutamente fantásticos. Posso estar a exagerar um bocadinho mas faz parte de mim porque eles são patrocinadores. Depois temos. Electroheart. Vocês já conhecem das minhas camisunhas que desenquanto uso. Garagem 2255 também. Car Detailing. Ótimo trabalho. Estamos a tentar começar uma série. Mas ainda não tivemos tempo que andamos sempre os dois a mil e não havia oportunidade. Mas vai acontecer com ele aqui com o Car Detail. Temos a Celia dos Toffos que está a ajudar aqui com a série do Rally. Está a ter os Toffos aqui com o nosso amigo Miguel. Grande abraço para ele. Car Online. E que são todos os apoios que têm o próprio troféu em si. Depois temos ainda aqui atrás a traseira livre. Não tem ainda coisas. Está totalmente livre. Porque eu estou a contar com o João. Entro aqui para a série do Picante. Estou a contar contigo João. Portanto. Vou-vos só mostrar aqui como é que é a traseira do Picante. Como vocês podem ver temos imenso espaço ainda disponível. Temos aqui uns capacetes que eu estou a usar hoje para os quadrivers. A minha mochila. Temos aqui desta parte que sai os cintos ali para as baqueias da frente. Temos toda esta estrutura que vai ali até ao teto. Para que lhe uma segurança incrível. Portanto. Esta é a parte do carro. Vista cá por dentro. Depois temos estas jantes. Muito leves. Com estes pneus da Uncook. Que são os Velds RS3. Estão se a aguentar bem. Estão se a aguentar bem. E depois. Vou mostrar aqui na frente. Para vocês verem a frente. Este é o nosso motor. Que é o 3 cilindros. O tal 3 cilindros turbo. Que já manda 140 cv. Esses pneus da Júnior. Estão se a aguentar? Não. Estava a mostrar. Estava a mostrar a malta. Estava a mostrar a malta. Porque com grande é um touro. Este Nino Garujo. que é o campeão em título dos Super-7, e que, por isto, por isto, não ganha o Jeep Academy antes do Faísca? Sim, 2012. 2012. Ele vai participar aqui comigo. É o único carro que está decorado. Portanto, nós temos os dois carros mais bem decorados aqui do Terfel. Top 2 no mínimo. E há, tranquilos. Garantidamente. Pá, sigam-me nas redes sociais dele também, porque ele coloca imensos... Ele dá co-drives. Portanto, se não conseguirem co-drive no meu, ele, às vezes, consegue sacar uns extra-drives. É verdade. É o método que costuma poder. Tem um canal de YouTube, que não é um canal de YouTube tipo isto, mas é um canal onde ele põe os on-boards das corridas. Queres ir para a malta ver também como é que é a corrida lá na frente? Porque aqui nesta... Vão a ver a corrida cá atrás. Não, não, vamos. E depois, se quiserem ver, eu deixo lá o link para vocês virem como é que aconteceu lá à frente. Pronto. O que é que estás a achar aqui do carro? Segura o contrário. Pouco provável. Mas não te queres estragar o entusiasmo, mas pouco provável, está bem? Comprado. O que é que achaste do carro que tu vinha do Super 7 de tração traseira, 500 kg, beada fixe, beada brutal, beada tudo. O que é que estás a achar de um picante de cavalos de tração dianteira, com as rodas tapadas? Olha, a primeira vez acho que a surpresa foi total em termos de comportamento de chassis e travagem. Com travagem de origem, não se esqueçam disso. E acho que tu provavelmente também sentiste isso. Exatamente. Com travões de origem, discos de origem, pastilhas de origem. Pastilhas de origem. Fiquei fascinado com a forma do carro travar. Pois, muito certinho, já sei muito assertivo. Portanto, a entrada do meio de curva para a frente. Normalmente é aquilo que é mais característico na tração à frente. É de meio de curva para fora. Abrir muito. Abrires muito. E acho que o carro, nesse aspecto, está com um excelente comportamento. Obra, não só da Kia, que a base é muito boa, mas também da CR, a Motorsport e todos os parceiros técnicos envolvidos. Se fartou de fazer aquilo antes de enlouvar esta treta, não é? Porque senão... E de louvar terem sido tudo parceiros portugueses para aquelas... Sim. E basicamente começaram aqui com um projeto que não tem background lá de fora, portanto... Até porque existe um troféu Kia lá fora... Mas é atmosférico. Exatamente. É atmosférico. Agora é completamente diferente. Portanto, até nisso não vou poder apontar nada desse know-how para investir aqui. Portanto, foi tudo o desenvolvimento à custa aqui dos portugueses que conseguiu fazer este projeto. Nós somos pioneiros aqui. Tudo. Tudo. Se cobrirmos o caminho marítimo para a competição automóvel a mais custo. Tchau. Tchau. Como é obrigatório, estamos pedindo aqui umas fotografias para redes sociais e para revistas, não sei o quê. Então temos esta plaquinha aqui... Assim. Que os padecinos todos. Olha, olha João Freguês. Fotografias aqui, portanto. João Freguês vocês vão perder a vez. Quem queira fotografias? Eu Vasco. O maior fotografia de carros porquês. Ora, estás a ver como tu sabes. Isto é que eu queira ganha das fotos. Olha o canhelo. É, para que eu queira. Ganha da canhelo. Ora lá, pelo... Já acabamos os calderais, já vamos para casa. O dia correu lindamente. Já temos o carro afinado. Médio. Médio. Portanto. Vamos vermelhas para o carro iria circular com lá. Portanto. Vai ter aqui de reboque, cortesia do amigo Tiago da CRM. Vai-nos levar o carro. Mas depois, felizmente, para a prova seguinte, se Deus nosso Senhor quiser, já teremos matrículas para ir com o carro circulado na estrada. Eu agora vou para casa, numa banhoca, despedir-me até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Continuo a seguir aqui a série do Kia GT Picanto. E dá para dar aí um cheirinho para a malta ver o que é que é um carro com 2 litros de cilindrada. A ver se adivinham que carro é este? Não é um Kia. E também não é um Picanto. 1, 2, 3. Estão prontos? Vê-se lá se descobrem. Até para a semana. Um grande abraço. Tchau.